No tag de volta e galera, antes de começar o vídeo, não se esqueçam de baixar o aplicativo OneFootball, ele é de graça e ele é pro Android e é pro iOS, o iPhone né, se você tiver com o iPhone bacana aí mano, baixa ele aí, o aplicativo é o melhor de futebol, tem notícias, você acompanha o tabelas dos maiores campeonatos de futebol e também acompanha os jogos de todos os campeonatos, times e ligas. Beleza? Vai estar o link aí na descrição. Então galera, vamos falar de Mário Balotelli no Grêmio, isso mesmo, segundo o jornalista Jorge Nicola da ESPN, Balotelli teria sido oferecido para o Grêmio. É real mano, é real, foi analisada essa possível contratação, o Carlos Amodeu que é o CEO do Grêmio e o Romildo Bolzano que é o presidente conversaram com o empresário do atleta que se chama Mino Raiola e segundo essa reportagem né, do Jorge Nicola, o Renato Portaluppi teria reagido de uma forma negativa e barrado qualquer possível negociação com o Balotelli por conta das suas polêmicas que tem extra campo. Então Mino Raiola, que é o empresário do atleta, ele ofereceu um contrato de dois anos que foi rapidamente recusado pelo Grêmio, que sempre quis trabalhar com apenas um. E Balotelli teria pedido um salário muito acima, que é 1,5 milhões por mês cara, 1 milhão e meio velho. Então, foi falado o seguinte ó, não vai andar, pode cravar que ele não vem, disse Romildo Bolzano. Vale lembrar que Paulo Luz, VP do Imortal, concedeu entrevista aí há algumas semanas e revelou que reforços de peso devem chegar aí nas próximas semanas. Mas, a gente já sabe que isso é uma coisa que foi falada já também de um grande centroavante e isso não aconteceu né, o senhor Paulo Luz, o vice-presidente do Grêmio né, acabou aí iludindo os torcedores e cara, a gente não vai ter um centroavante como Balotelli velho, não vai vir um cara desse nível, se vir mano, vai ser um cara sul-americano, não vai ser um italiano mano. Ainda mais que o Renato não gosta de trabalhar com gringo né, então é muito improvável que ele venha, até porque o Renato já não quer, o Grêmio não vai cogitar também trazer ele, então, muito provável que isso não passe de um boato, os jogadores oferecidos são a todo momento, só que como vem um nome muito alto aí, um nome muito, sabe, famoso, aí deu essa repercussão e é só mais uma novela, digamos assim né, que o Grêmio entraria, mas que acreditamos aí que não vai, não vamos entrar nessa novela, porque não vai existir, o Grêmio já cortou aí que não vai ter contratação de Balotelli nenhum aí não mano, então vamos seguir aí sonhando com nossos pezinhos no chão no Diego Churim, que é esse cara aí que a gente tem que analisar, beleza? Morizada, vamos dar um salvezão, desculpa, desculpa, já estou dizendo desculpa, porque eu estou gravando o vídeo muito rápido, logo depois de lançar o vídeo sobre o Diego Churim, então tem poucos salves para mandar tá, são 20, na verdade tem bastante né, tem 20, beleza? Então um salvezão para todos vocês, Lucas Silveira, Ed Couto, Grêmista Louco, 1903, salve para Santa Cruz, Cadu FF, Tony Trovão, Patrese Rufi Nagle, nossa mano, um salve para Santa Rosa e o pessoal da empresa Nelson do Brasil, Pablo Martim, Cate Canales, Douglas Figueiredo de Moraes, Richard VN297, William Santos, Tech Batera, JP, tudo sobre Grêmio, William Santos, Vinícius Tricolor, Girlan Santos, Remote Building, BR470, Pedro Arturo e Vitor777, ele falou parabéns pelos quase 200 mil inscritos, estou junto aí desde a novela do Cavani, que teve 395 episódios, salve alto feliz, tamo junto irmão, e um salve para a cidade de São Gabriel aí, Vitor Silva, tamo junto, valeu gurizada, se inscrevam no canal, que é muito importante, vocês não vão perder nada, se inscrevendo, que é de graça, e a gente vai poder bater esses 200 mil inscritos, fechou? Um forte abraço galera, não se esqueçam de me seguir no Instagram, o link vai estar na descrição, tamo junto, falou, fui! E aí